É um momento em que é difícil até a gente usar as palavras para se comunicar, porque a gente está percebendo até o vício das palavras. E o que a gente está vendo é assim, não tem como você informar algo que você não acessou, que você não vivenciou. Mas uma das coisas que é percebida, que está sendo percebida, é realidade nua e crua de como é realmente essa estrutura pela qual nós funcionamos. Que não tem nada a ver com a imagem de bom filho, de bom patriota, de bom empregador, de bom isso, bom aquilo. Bom, é que você foi condicionado desde a mais tenridade a formar de você. Não tem nada disso. Essa estrutura é uma estrutura estúpida. É uma estrutura horrivelmente calculista. Horrivelmente interesseira, autocentrada, defensiva, bruta, destituída de real zelo e afeto. Onde ela põe zelo e afeto é uma simulação para esconder os interesses reais dela. Que funciona só em cima de busca de prazer e segurança de não se ver só com a sua insuficiência psicológica. Essa estrutura funciona assim. Descarta tudo quando o cálculo apresenta um valor negativo. Descarta sem menor peso na consciência. Entra num estado de menospreso instantâneo. Se você não vê isso com muita clareza, não só de forma mental, mas sentindo a dor dessa percepção dentro de si, sentindo uma dor mesmo de perceber que a estrutura pela qual você funciona é assim, você nunca vai começar a levantar perguntas se é possível, não é conjecturar o que deve ser um estado diferente. Não. Começar a levantar pergunta, Pô, peraí, será que não tem um estado de funcionamento da mente de maneira completamente diferente desse modo limitado, calculista, interesseiro, separatista, pela qual eu funciono e percebo que a grande maioria dos seres humanos funcionam e fazendo um grande esforço para simular que não funcionam dentro desse modo estúpido de ser, sentir, pensar e se relacionar? Então, eu tenho olhado para cá e falo assim, visto, não porque eu li isso nos livros do Krishnamurti, porque eu estou vendo isso em mim aqui, cara. Será que não é possível ou é possível realmente ficar plenamente livre dessa estrutura psicológica que é resultante de um passado de experiências incompletas, incompreendidas, com respostas inadequadas, inconsequentes, incoerentes e que produziram conflito, culpa, sabe? Toda essa nhaca que na somatória das coisas amplia essa estrutura cuja base é medo. Por isso, vem essa pergunta direto e não é uma pergunta que brota do meu intelecto. Ela está explodindo por todos os poros dessa estrutura aqui. Emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, cada parte do meu ser pula com essa pergunta. Será possível ou não a manifestação de um estado de funcionamento mental, de um estado de percepção da realidade interna e externa, completamente diferente dessa pela qual eu sempre funcionei e ainda me vejo funcionando nesse presente momento? Será que é possível saber de verdade a essência do que as palavras tentam apresentar? Liberdade, felicidade, amor, zelo, compreensão, compaixão, afeto, intimidade, comunhão, beleza, real responsabilidade social, que não vem pela imposição da lei, que não vem pela imposição do medo do que o outro pode dizer, mas que é realmente um estado de transbordamento, de um estado completamente diferente disso. Sabe, então é um momento, cara, que é difícil porque você não tem onde se escorar numa ideia do que você tem que alcançar. Porque você percebe que você só viveu de ideia até aqui. Então eu também não posso criar uma outra ideia do que é que eu tenho que alcançar, mas simplesmente olhar como realmente funciona essa estrutura aqui sem cair no desespero, sem cair pela fuga de impulsos reativos emocionais. Não aguenta a dor, então, chuta o pau da barraca, que é uma frase inclusive corrente dentro da própria estrutura social, achuta o pau da barraca e depois vê o que acontece. Não, ao contrário, ficar com a dor dessa percepção e perceber a própria estrutura em estado de agonia produzido pela limitação de percepção dela, que só joga ela numa resposta não sei o que fazer, não sei como agir, não sei se existe um outro estado de ser completamente diferente desse estado presente que regeu meu passado e que tanto no passado como nesse meu presente não me apresenta clareza, liberdade, beleza, real afinidade, real zelo sem esforço, sem cálculo... É um momento, cara, que ele é agonizante mesmo, porque assim, uma das principais fugas nossa é pela ideia. Eu vejo que esse momento é um estado de morte em vida mesmo. Talvez seja isso que eles falam, que é morrer em vida. Porque você está morrendo para todas as coisas do Hélio. Mas ao mesmo tempo que eu vejo, não tem um desespero. Você é um mero espectador, porque ainda tem... É espectador porque você está sentindo a dor te espectando ali. E aí é aquela coisa, né? O espectador é a coisa espectada. O observador ainda tem, né? Mas assim, você só assiste. Quando você assiste um filme, você não fica falando para o cara Oh, mas você tinha que ter feito assim, não pode fazer assim. Não, isso não pode. Não, você assiste. No final, se gostar, gostou. Se não gostar, mas enfim, né? É mero espectador, é o que eu tenho visto aí. Então não tem espaço para... Porque assim, é um momento que a gente tem constatado o falso, né? E assim, pode ser que ainda... Provavelmente, a gente ainda não viu alguma coisa aí. Mas a maioria das coisas que a gente viu, pelo ângulo que a gente viu e conseguiu perceber e tal, não funcionou, né? Sabendo que por isso, por aqui mesmo, nada não funciona mesmo. E aí é essa coisa libertadora aí, né? Eu tenho visto, cara, muito profundamente a ação da carga do passado interferindo nessa observação. Essa mesma carga do passado pulando em forma de projeção e conjectura. E você percebendo a impotência de você deter esse processo. Então, tem surgido, não porque li, mas porque estou vendo aqui em mim. Se não tiver uma libertação desse movimento, da qual você não tem controle do conteúdo e com que energia que ele aflora. Esse conteúdo, que é o passado psicológico nosso, não tem como a gente ver plenamente, porque esse movimento, seja em forma de lembrança ou em forma de projeção, tanto um como o outro alimenta a estrutura de medo. E quando tem o medo ali, você tem que estar observando o medo. E essa observação só no medo prende você de ter uma percepção que liberte, que dê uma compreensão da totalidade do funcionamento do seu viver até então. e que na compreensão do seu viver até então surge um marco zero. Surge um estado de total inocência com relação à afetação da carga psicológica desse passado que foi conflitante quando não conflitante era eufórico seguido da frustração ficar nessa polaridade. Euforia, frustração. Posso traduzir assim, pela minha interpretação, assim. Se alguém falasse para você eu gosto de você, você está dizendo que a representatividade do que você ouviu vai vir do seu passado e vai formular uma vai formular uma imagem. Uma ideia. Uma ideia. E aí você está dizendo se alguém fala eu gosto de você e você tiver com a mente livre você vai ter uma compreensão completamente diferente. O gosto ou não gosto ser totalmente indiferente. Esse gosto e não gosto é da própria estrutura. Sim. inclusive é um dos modos que mais nos aprisiona porque você fica preocupado. Não, mas é isso que eu digo. Então, se alguém falar isso você já está vocês já são capazes de perceber isso. Ah, claro. Essa coisa toda. Você tem a percepção mas não está livre. Ah, então. Entendeu? É isso que eu estou vendo, cara. Que mesmo a percepção da causa não põe fim à estrutura causante. Não. É porque você está vendo fragmentado ainda. Continua. Entendeu? Por isso que eu falei dá a impressão que falta ele vem dando sempre o exemplo do cubo mágico. Parece que falta uma parte que a gente não está conseguindo ver não está conseguindo juntar não está conseguindo completar ali. E aí fica faltando a diferença e que não depende de você mesmo. A diferença é que o cubo mágico você pode solucionar ele pela análise. É verdade. Não é o caso da análise. Certo. Então veja que é um ponto que é um marco zero até de uma exploração de solução. Porque nesse momento as ilusões de ideias e terceiros das próprias ideias pessoais que são frutos de um conhecimento limitado do passado a ideia de Deus a ideia de seres de outra dimensão mais evoluídos que tem uma resposta que vem através de um ser aqui que traz velho tudo isso a ideia de esforço a ideia de análise tudo isso foi percebido como factual para não produzir um estado de libertação o máximo que isso pode trazer para você fora é lógico esses escapismos espirituais aí certo o máximo que pode fazer para você é te esclarecer quanto o mecanismo da estrutura um esclarecimento que por sua vez terá que ser vivenciado na pele para que você possa dizer pô o cara o cara falou e é realmente assim que funciona mas quando você já vivenciou até essa experiência de acompanhar o que o outro fala e só chegar nesse ponto é tem razão mas e aí o que eu faço com essa razão eu percebi que a razão é muito rasa e não arrasa com a estrutura então se não tem Deus se pelo meio da análise não muda se pela carga do passado não muda se pela conjectura pela projeção pela racionalização pela idealização não muda e aqui dentro há um impulso que não se permite a se conformar na continuidade dessa estrutura limitada e separatista que não consegue viver nada em sua totalidade não vive nem o inferno nem o diabo e nem Deus não vive nem os objetos de fuga com intensidade e nem plenitude cara o que é que pode fazer o fim dar do funcionamento dessa estrutura que só causa conflito só causa ansiedade só causa medo e operar dentro da mente dentro do cérebro no coração nas células do corpo uma qualidade desconhecida que eu não posso nem nomear mas que apresente um estado vamos usar a expressão de inteireza harmônica inteireza harmônica porque é isso que eu estou percebendo realmente nós não funcionamos com inteireza nós funcionamos só pontualmente só com setores da estrutura e esses setores estão sempre se degladiando entre si então os meus setores com os quais estou me relacionando com você vão aí e batem com seus setores que já estão se degladiando entre si e também estão se degladiando com o meu e o que acaba acontecendo quando você vem entrar em contato comigo a sua estrutura percebe que aqui não existe uma estrutura diferente percebe que funciona no mesmo modo no mesmo modo operantes com base no medo um modo fragmentado então você também não relaxa está sempre armado né e como eu não estou livre da estrutura quando eu me deparo com você e percebo que você funciona na mesma estrutura eu também não relaxo eu tenho que ficar sempre armado eu nunca estou eu nunca estou espontâneo eu nunca estou solto eu estou sempre sabe com o pé atrás tipo a a noiva em fuga a Julia Roberts né sempre preparada para dar um pilote velho então mas assim a gente fala não a gente está conversando eu acho que a gente pelo menos eu acho que vocês e eu também vamos dizer assim tentamos ser sinceros mas é mas é esse ponto mesmo a gente achando que é sincera não é sincera é isso? não porque as vezes tem coisa que está tão inconsciente você ainda não percebeu né a gente vem falando não e tem muitas vezes cara que a estrutura é medo se a estrutura é medo como eu posso ser plenamente sincero com você sincero vem da palavra vem da expressão sem cera então mas assim sem cera então assim você não ter nenhuma a cera que atrapalha o seu olhar a cera do medo sem cera você ser realmente real esse medo não deixa certo e assim o ser sincero dentro dessa estrutura é um sincero bruto não tem aquela certividade fora dessa estrutura talvez a sinceridade chega chega num ponto que atinge o outro de uma outra maneira porque não tem a agressão da estrutura talvez a sinceridade entre como um processo integrativo não uma sinceridade ofensiva então perceba a gente não consegue ser porque a gente tem medo também você tem medo o que o outro vai pensar qual vai ser a reação do outro então mas nesse sentido assim mas aí é que tá por exemplo você ser sincero quer dizer que você tipo tudo que possa na sua cabeça tem que falar então agora não mas você ser sincero com você sobre isso você mesmo se é sincero mas é o que eu digo assim falando assim o mesmo que eu penso que não por exemplo às vezes eu não pensei isso mas eu posso falar assim por exemplo acho que nesse ponto acho que ele viajou na maionese mas é o pensamento não é o que é entendeu aí ele fala ótimo vou ser sincero com você eu acho que eu acho que você foi viajou na maionese aí mas é um achismo é exato não sei então dependendo de como você vai colocar isso não mas é desnecessário é isso que eu digo é desnecessário porque alguns comentários então o que que é ser sincero sincero entende assim nesse sentido sim né tem coisa que não tem a gente tem visto isso através da questão da palavra o que a gente vem conversando que tem muita palavra que não é que você vai chegando numa conclusão que não vale a pena você falar muita coisa tem muita coisa que uma das coisas que eu percebo que esse processo do autoconhecimento esse processo de medo conhecimento esse processo de você conhecer como que é a estrutura pela qual você funciona a estrutura psicológica pela qual você funciona ela vai trazendo pra você clareza ela vem trazendo lucidez ela vai trazendo bom senso ela vai trazendo a percepção pouco mais clara do momento psicológico que o interlocutor está vivenciando então você tem o bom senso de o que é que eu posso puxar na nossa conversação até que ponto eu posso ser sincero psicologicamente certo será que ao ser sincero com isso isso vai produzir um fator integrativo ou pode produzir mais fragmentos mais imagem separatista entendeu nós estamos vivendo um um momento próximo de percepção em que dá pra mim ser mais profundo certo eu não tenho falado pra você assim ó tem coisas que entre nós eu vou falar mas não vou jogar ainda na internet sim por quê porque como é que está a qualidade de escuta sim de percepção de base de base que confere que não consegue entender compreender aquilo que está sendo falado agora acho acho não pra mim é não tem acho é fundamental uma brutal quando eu digo a palavra brutal estou dizendo no sentido de vitalidade de vigor uma brutal seriedade na percepção de como você realmente pensa consigo mesmo como você realmente sente como você realmente age ou deixa de agir é qual que é a natureza exata do que move o seu estado de relação é porque se não tiver isso não chega a não consegue a nenhum ponto sair da superficialidade da ordinariedade e nem da dor não consegue sair da dor fica patinando não consegue ir pra níveis mais sutis de percepções quanto ao funcionamento dessa estrutura estúpida enquanto não perceber isso visceralmente com toda honestidade em você mesmo a coisa não consegue eu vejo a gente conversa com muita gente você vê que tem gente que patina 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 mas assim eu vejo um dos grandes fatores é a negação não aceitar o que é e querer mudar isso é é um dos maiores obstáculos que eu vejo fica fica conjecturando fica justificando ah mas eu faço isso porque na infância não já foi acabou é passado é de agora em diante é agora sim mas ainda está ali autoconhecimento é agora né mas ainda está ali está ali o que? mas ainda está ali essa estrutura sim lógico que não mas o que eu estou querendo dizer é que se não for brutalmente lógico que a estrutura está e ela tem que ser muito bem observada muito conhecida porque é um paradoxo até nisso Jorge se você não é brutalmente sério no que diz respeito a percepção de como realmente factualmente funciona a sua estrutura mental emocional você não começa a sentir uma profunda insatisfação com a limitação com a limitação desse modus operantes dessa estrutura resultante do tempo por isso que as pessoas querem fugir cara melhor não ver até mandei outro dia para vocês tem horas que na mente passa que a percepção é insensatez porque quanto mais você percebe mais emergente fica a necessidade de uma compreensão total que liberte você disso é porque ficar só com a visão daquilo que é não é fácil você ficar com essa visão aí dessa estrutura igual é assustadora porque a hora que você começa a ver tal é medonha mas se não conseguir ver eu não sei para vocês o momento de vocês mas uma das coisas que me causa maior vamos usar a expressão desgosto angústia angústia é se perceber um ser que tem muita vontade de saber o que é uma verdadeira intimidade com a vida e perceber sempre um espaço com toda a forma de vida com o qual eu tento me relacionar entendeu você perceber que você realmente não sente com a totalidade daquilo que você é você não está em real comunhão que você nunca esteve em real comunhão e percebo que não é um problema exclusivo do alt a estrutura humana funcionando desse jeito impede por mais que a gente tenha uma simpatia entre nós a antipatia está sempre entrando com o pensamento aí vem a antipatia mas aí a mente calcula e você fala não, não, não mas você não pode mostrar sua antipatia você tem que relevar vem com cálculo percebe? não, percebo mas vamos nessa primeira fase aí porque alguma coisa há porque houve uma identificação porque com as falas você vê que a gente entrou no pautol que sim é na mesma busca entre aspas né então aí agora aquilo ali depois vim e falar assim não, pera aí agora tipo realmente estava desgostoso eu vi um via assim não sabia como expressão mas vi um falso e muita coisa não tinha ninguém ali perto pra falar opa achei um pessoal que tal então achei um grupo achei um nicho ali mas então aí opa já vi aquele senso de pertencer então e perceber isso também que às vezes você vai usar isso por quê? por quê? porque você quer ter pessoas nisso você está colocando se há mesmo uma real paixão paixão no sentido de intensidade de necessidade emergencial de respostas do porquê você sofre do porquê você não vive em plenitude do porquê que a sua vida se mostra sempre rotineira e você não consegue quebrar essa rotina se você for sério nisso você vai começar a perceber a limitação de todas as situações externas e vai perceber que é só um espelhamento da própria limitação interna que é causada por essa insuficiência psicológica que é uma resultante de um cérebro fracionado de um cérebro que não funciona em sua totalidade você sentir visceralmente a ausência a insuficiência de um estado mental que é inteligência integrativa criativa e que rompe com esse nosso conhecido estado limitado de pensar sentir e agir você começa a sentir isso você começa a sentir que não posso mais buscar fora porque fora sempre se mostrou limitado sempre chega num ponto é limitado não dá mais para buscar preenchimento você passa a funcionar com um desejo contrário eu não quero mais preenchimento eu quero total esvaziamento da estrutura para ver se nesse estado de esvaziamento chega-se um estado de inocência que apresente um estado que realmente vale a pena viver que realmente vale a pena compartilhar com o outro esse seu viver isso que você encontrou nesse esvaziamento mas nesse ponto pelo menos vocês dois vão estar com a consciência limpa porque vocês estão procurando mesmo entendeu nossa não há outra possibilidade quando você percebeu que todas as cartas que o sistema te apresenta e todas as cartas que você tem embaixo da manga são cartas do baralho do mesmo sistema mesmo naip você não tem como entrar num estado consciente lúcido de desespero desespero no sentido de você não mais esperar nada daí nada daí e nada da própria estrutura porque você percebeu que a própria estrutura é limitada e esse perceber que a estrutura é limitada é o próprio ego entrando em estado de exaustão o próprio ego está nesse estado ele já não aguenta mais ele mesmo ele que é a estrutura não se aguenta mais então não sei pode ser assim que pelo menos quando eu tive uma experiência que eu tive foi num momento de exaustão num espaço que num desleixo do pensamento aí desse ego ele deu um espaço pra coisa entrar perceber que tudo que você toca com essa estrutura você fica dependente tudo né você não consegue entrar e sair sem que isso produza dependência psicológica você perceber isso em você a problemática é bancar esse estado de lúcido desespero que é um desespero assistido onde não tem espaço pra emotiva reação não não há o que fazer não sei o que fazer é agonizante mas você percebe que há uma inteligência em só assistir esse estado agonizante sem insistir em buscar por algo que atrapalhe que tire você desse estado o pleno agonizar dessa estrutura essa estrutura precisa agonizar por completo ela precisa colapsar por completo porque se ela não colapsar é continuidade disso que nós somos agora pode até mudar o palco e os personagens o preço do ingresso pode ficar mais favorável a você mas cara caos conflito inquietude sabe dependência agora não querendo falar de tempo mas essas fases já devem ter percebido talvez em outros tempos só que perceberam assim intelectualmente intelectualmente fez sentido e aí continuaram com alguns comportamentos vamos dizer assim até chegar a esse ponto que vocês viram visceralmente viram e está sendo visto está sendo visto está sendo visto não há mais espaço para fuga não há mais espaço quanto tempo vocês estão então isso é a mente calculista perceber isso então perceber isso estar atento e perceber olha aqui o mecanismo dela querendo justificar é a necessidade a necessidade de um processo de esforço gradual no tempo quando você chega aqui nisso esse estado de desespero lúcido ele te apresenta como é ilógico dar espaço para a possibilidade de mais tempo o estado de emergencial de uma resposta que solucione essa estrutura limitada que dissolva sei lá o nome que você quiser dar para isso ela grita e pede por isso agora aqui tem que ser agora lembra de uma música tem que ser agora nega tem que ser agora tem que ser agora tem que ser agora tem que ser agora velho sabe essas coisas passaram como ideias ao ler kristinamurti lá atrás mas passaram como ideias e hoje não é ideia hoje isso vibra em cada célula do corpo essa urgência sabe essa consciência de que a resposta não está no tempo e não está em nenhuma circunstância não está em nenhuma doação psicológica de fora precisa ocorrer uma explosão de lucidez sabe uma explosão de lucidez ou a expressão que a gente tem usado um integrativo insight depurador ou seja que integre todos esses fragmentos produzam uma inteireza e depure por completo do conteúdo psicológico colhido no tempo da qual se originou essa estrutura em estado de agonia aquele filme Lúcio a Lúcio a Lúcio macaco seria esse estado oi a Lúcio macaco seria esse estado estado original né exatamente talvez chegar ali naquele ponto onde há uma compreensão da totalidade do viver que haja uma compreensão da totalidade do viver tanto em si como na estrutura da consciência humana porque funcionamos dentro da mesma consciência uma compreensão plena aonde nessa compreensão plena há um estado de lucidez onde você encontra uma nova voz um novo toque um novo olhar na qual está totalmente voltado para tornar comum ao indivíduo que ainda sofre por estar identificado com essa estrutura de medo você poder ser uma prova viva de um estado em que a mente não compreende mas percebe e sente que ali existe algo completamente desconhecido e com uma qualidade harmônica que ela desconhece e que ela vira e fala me mostra o que você viu me fala o que você tocou eu quero isso também eu estou farto e eu estou sentindo que aí tem algo diferente então aí você tem um pendrive para dar para aqueles que querem tomar ciência que querem conhecer algo de uma imensidão que todo conhecimento dela não proporcionou que ela não é que ela tem algo que ela não que ela